E aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao canal Dedé Ribeiro Estamos aqui passando na cidade de Caratinga, Minas Gerais Agora são 6h25 da tarde e nós já estamos procurando aqui um lugar para pousar, para passar a noite Hoje não rendeu muita viagem, porque nós saímos um pouco tarde de casa E os planos eram ir pelo menos até Governador Valadares Mas já está caindo a noite e nós vamos dar uma paradinha já para dormir Nós estamos procurando aqui uma pousada E logo mais a gente volta e mostra onde que a gente vai ficar, beleza? E aí galera Saímos lá de Caratinga, procurando um lugar para a gente poder ficar E viemos parar aqui em Governador Valadares Achamos aqui uma pousadinha aqui Pousada e Restaurante Brasão Pousada e Restaurante Aqui bem nas margens da BR-116 Ainda consegui rodar 800km, né? E a gente vai ficar por aqui mesmo A gente veio olhando aqui o caminho todo para ver se encontrava um lugarzinho para ficar E viemos achar aqui em Governador Valadares Pousada Brasão Aqui tem uns quartinhos aqui Legal aqui para a gente dormir E até que foi barato aqui Vamos pagar R$100,00 para dormir aqui nessa pousada Um preço até razoável, né? Eu deixei o carro ali no último da fila E aqui pessoal, olha lá E aqui pessoal, olha Lugarzinho simples, mas o quartinho é limpinho Organizado Então a gente vai ficar por aqui mesmo E amanhã cedo a gente pega a estrada de novo Aí galera, a pousada aqui, olha Nós vamos ficar nesse quarto aqui Bem organizadinho, bem limpinho Um lugarzinho bacana Agora eu estou descendo lá no carro para pegar as coisas lá Para a gente poder tomar um banho São três andares aqui Só para mostrar para vocês galera É um preço bom Pagando R$100,00 para dormir três pessoas Aqui é o segundo andar A gente está no terceiro Vamos descer aqui para o andar terra Aqui ó Tudo organizadinho, tudo limpinho Beleza? Se estiver passando por essa região aí Fica uma dica para vocês Tá bom? Ó Um abraço Fiquem todos com Deus, tá?